E aí meu povo, vamo lá, vamo jogar aqui o mapa novo do Overwatch, eu já caí no meio de uma batalha, já começou a batalha, essa porcaria, puta que pariu, os caras já estão apanhado, pra ver se puder, estão descortando as cargas, eu nunca vi uma aba, eu já vi que eu estou vendo uma aba, eu vi que coisa linda, e tem uma trece por aqui, e o Anzora aqui, só não vou conseguir pegar ela, Ah galera, que coisa linda, eu vou poder derrubar a galera daqui, eu poderia ter puxado ele ali, né mano, não tinha muito o que fazer, o Anzora aqui ó, não podemos parar agora, fogam agora, caralho já botaram a barreira da Zara em 100%, o que ela dá pra não caminhar esse cara, né velho, não é a toa que eles estavam perdendo não, 6 huongo! Heróis nunca morre, inimigos retornando! 60 justiça sem de cima! Vídeo, Vídeo. Vídeo, Vídeo. Vídeo! Vídeo. Vídeo! Vai ter uma raiva! Agora eu tenho que pôr de saudade, cara. Seu potencial está amplificado. Me dá life primeiro, né? Pôr! Pôr! Merda, caralho. A galera joga essa porra só pra ter raiva mesmo. Fica essa mais burra. Cadê o Zara? Cadê o Zara? Pôr! Pôr! Sexta! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Desculpe o ativado! Eu sei que tá lagado, né? Mas a galera aí que não entra aí. Graças a Deus tá tomando pau. E aí? É isso aí? A gente tem um tiro. Vamos trabalhar. Vamos, vamos. 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 Vamos lá. Poxa do caralho. O que cara me aparoou? A gente vai. Vai. Agora tu me luta, né? Que japonês. Que japonês. Vá para o combate. Atrás de vocês. Uma carga que está se aproximando. O destino. Heróis nunca morrem. Não, não. Não tira tudo. Tira tudo. A vida passa como uma happenha. Tire todas as minhas. Tire todas as minhas. Tire todas as minhas. Tire todas as minhas. Entendem. Não, 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 não Tá de brincadeira, cara Puta que pariu